Eu estou aqui com o prefeito Vitor Valim, do ministro Alexandre Padilha, acabou de confirmar para o prefeito Vitor Valim que os 90 milhões de reais de obras de diversas áreas, como educação, saúde, cultura e esporte, vão ser asseguradas e que começarão ainda esse ano, tendo em vista que foram do governo do prefeito Vitor Valim. É muita honra de receber o prefeito Vitor Valim, a nossa grande deputada federal, José Lins e Lins, aqui no Palácio do Planalto do presidente Lula, e reafirmar o compromisso do governo federal, são mais de 90 milhões de reais, pode ter certeza, Vitor, com Lula e contigo, com apoio da Lusiane, o cara vai ficar quatro vezes mais forte, com certeza. E olha, sem falar das duas UBS, tudo isso para começar este ano. Então agradecer este alinhamento ao presidente Lula, ao governador Elmano, a nossa advogada aqui em Brasília, Lins e Lins. Fique ligado, vocês mulheres de calcaia, imagina só a maternidade como nós fizemos em Fortaleza, o Hospital da Mulher. Parabéns, prefeito!